Fala galerinha, professor Riga falando. Nessa aula vamos fazer a questão, uma questão do Enem 2020, primeira aplicação. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Então jovens entre 15 e 29 anos, em porcentagem, 21,6% somente estuda, 13,6% trabalha e estuda, 45,2% somente trabalha e 19,6% não trabalha e nem estuda. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha, número de jovens que trabalha. Então os que trabalham entram aqui, nos que somente trabalham e entra aqui também nos que trabalham e estudam. Então se você quisesse, você poderia até construir um diagrama de conjuntos aqui. Não há necessidade, mas eu poderia, estuda, trabalha. Aí aqui eu teria 13,6%, trabalha e estuda. Aqui eu teria 21,6%, somente estuda, somente estuda. Aqui eu teria 45,2%, somente trabalha e aqui do lado de fora eu teria 19,6%. São aquelas pessoas que não trabalham e não estudam. Então como ele quer saber quantos trabalham, eu posso somar essas porcentagens. Então vamos somar essas porcentagens, 45,2 com 13,6. Então somando 8,85. 58,8%. Agora o que eu preciso fazer é calcular quanto que é 58,8% do total de jovens que foram entrevistados, que foram 363 mil. Então bora, 58,8%. Então bora, 58,8% de 363 mil. Posso mandar dois zerinhos embora, né? Dois zerinhos embora. Esse zero aqui eu posso usar para puxar essa vírgula. Então vou multiplicar 588 por 363 mil. Aí olha a dica fantástica, ó. Aquela dica que só o explicaê tem. Eu quero fazer essa multiplicação, né? Essa multiplicação vai acabar em quanto? 3 vezes 8, 24 vai a 2. Ó. Só pode ser essa, que é a única que termina em 4. Agora, se quiser, se tivesse mais de uma que terminasse em 4, eu teria que fazer a conta, né? Vamos fazer a conta então, só para finalizar. 3 vezes 8, 24 vai a 2. 3 vezes 8, 24 e 2, 26 vai a 2 de novo. 3 vezes 5, 15, 2, 17. 6 vezes 8, 48 vai a 4. 6 vezes 8, 48 e 4, 52 vai a 5. 3 vezes 5, 15. 3 vezes... Oh, perdão. 6 vezes 5, 30. 30 mais 5, 35, né? Vamos lá agora. 3... Aí o 3 aqui vai repetir, né? Porque vai acontecer a mesma coisa, né? 3 vezes 8, 3 vezes 8, 3 vezes 5. Então vai dar novamente 1.764, ó. 1.764. Somando tudo, só ver se está certo isso aqui, que eu me atrapalhei na hora, né? C vezes 8, 48 vai a 4. C vezes 8, 48 e 4, 52 vai a 5. C vezes 3, 30 mais 5, 35. Tudo certinho. 4. 8 e 6, 14 vai a 1. Ó. 7, 8, 10. 14 vai a 1. Vai a 1. 1, 2, 11. 1, 2, 13. Vai a 1. 1, 11 vai a 1. 2.113, 444. Cravadinho aí, né? Letra C de casa. Mas a dica... A dica da unidade aqui já mata, né? Se economiza aí algumas... Alguns segundos, se vacilar até um minuto aí no momento da resolução. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.